Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre a saída de Gordinho Safado de M10 e também vamos falar um pouco sobre produtores musicais nós vamos falar mais um pouco sobre isso logo após a vinheta aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, sem sombra de dúvidas M10 é um dos maiores produtores musicais de arrocha da nossa atualidade eu costumo dizer que o sucesso de M10 foi mais por uma questão de sorte e de marketing sorte por quê? sorte porque naquela época em que Devil Novazis estourou com ele praticamente ninguém conhecia M10 e assim, todo o trabalho ele precisa de sorte e marketing por quê? marketing justamente por isso porque naquela época ninguém conhecia M10 e ali eu costumo dizer que ele foi empreendedor juntamente com Devil Novazis ele criou aquele bordão PUSH M10 e a partir dali quando Devil Novazis estourou M10 foi lá e estourou também e isso é muito raro de acontecer um tecladista estourar juntamente com o cantor e M10 estourou demais até porque também aquele bordão PUSH M10 ficou fazendo parte de Devil Novazis eu costumo dizer que se não fossem os cantores que passaram pela empresa a culpa é de quem? Ricardo e Rafael Moura não teria essa notoridade que eles têm hoje em todo o cenário nordestino porque assim, quando os cantores estouraram eles sempre falavam a culpa é de quem? a culpa é de Ricardo e Rafael Moura e ali as pessoas foram só gravando a culpa é de Ricardo e Rafael Moura Ricardo e Rafael Moura e as pessoas automaticamente foram pesquisar para saber quem era esses caras que os cantores sempre falavam foi assim que Ricardo e Rafael Moura ganhou grande destaque em todo o cenário nacional até porque também eles são muito bons e voltando a M10 M10 também ganhou grande notoriedade com isso Devil Novazis sempre falava PUSH M10, PUSH M10 e as pessoas sempre iam ali perguntando sempre perguntando quem é M10 e as pessoas passaram a conhecer realmente quem é M10 logo depois ali rolou alguma treta entre ele e Devil Novazis que até hoje eles não vieram a público mesmo falar de fato o que foi que aconteceu mas enfim eles foram lá e se separaram na época isso aí foi uma grande repercussão e assim sem sombra de dúvida os dois perderam com isso perderam por quê? Devil Novazis embora algumas pessoas acham que ele é polêmico que ele é isso, ele é aquilo mas naquela época ele estourou de verdade e fez um grande sucesso em todo o cenário nacional e com certeza todos nós sabemos que ele deu uma grande notoriedade a M10 e Devil Novazis perdeu por quê? porque sem sombra de dúvidas M10 é um dos maiores produtores musicais como eu falei anteriormente que tem no nosso Arrocha e Devil Novazis naquela época M10 ajudou demais ele assim também como Devil Novazis ajudou M10 os dois ali foram recíprocos e acredito eu se a parceria dos dois estivessem até agora na atualidade com certeza sem sombra de dúvida os dois estariam fazendo muito mais sucesso do que já faz M10 em Sergipe na Bahia ele é muito conhecido e Devil Novazis praticamente em boa parte do Nordeste M10 também ele é muito conhecido mas enfim e Devil Novazis posteriormente saiu da empresa de M10 como eu falei anteriormente e logo depois quem passou a trabalhar com M10 foi Samuel o Menino de Rua e ele ficou ali por alguns tempos gravou um foi dois discos e posteriormente ele foi lá e saiu da empresa se eu não me engano muito bem agora teve outro cantor que passou por uma empresa de M10 que foi Pedrinho PS se eu tiver errado se é vocês ir lá e me corrigir aqui nos comentários e logo depois M10 estava trabalhando com Gordinho Safado e de 2019 até alguns dias atrás Gordinho Safado venha ganhando grande notoriedade fazendo parte lá da empresa de M10 e antes da pandemia ele fez bastante shows e assim ele foi uma das grandes revelações que teve de 2019 até agora em 2020 antes mesmo da pandemia até eu pretendo trazer um vídeo deles falando sobre Gordinho Safado aqui pra vocês mas enfim recentemente Gordinho Safado foi lá e saiu da empresa de M10 eu até esqueci de trazer esse vídeo aqui pro canal mas procurado ele não quis falar sobre o assunto mas enfim aí é que eu pergunto a vocês o que é que está acontecendo ultimamente que vários cantores estão saindo de seus empresários e de seus produtores musicais vocês que assistem o canal Emerson Weasley você que me acompanha aqui constantemente sabe que praticamente todo mês aqui eu estou trazendo que vários cantores estão saindo aí de suas bandas um grande exemplo é um nome que eu citei aqui nesse vídeo que é Ricardo e Rafael Moura desde quando eu comecei meu canal vocês sabem que sempre tem cantores entrando tem cantores saindo inclusive na banda luxúria mesmo tem cantores que saem tem cantores que entram também tem a banda 4º de empregada também que acontece isso constantemente e também tem M10 como eu falei também que isso acontece constantemente vem acontecendo ninguém sabe realmente o que é que está acontecendo e também tem outro grande exemplo disso que está acontecendo que é a banda Forró Boys que é entre lá aquela briga lá entre os sócios e os músicos também os músicos entre aspas os cantores mas enfim o que é que está acontecendo nós sabemos que muitas das vezes assim aquela desavença interna entre os cantores e seus empresários porque muitas das vezes os cantores querem alguma coisa o empresário quer outra coisa e assim começa a rolar aquela briga interna ali de pouco a pouco e passando o tempo aquela briga se torna gigantesca ao ponto de o empresário se desligar do cantor e o cantor se desligar do empresário muitas das vezes é até o cantor mesmo que se sai mas nós também não podemos só botar a culpa no empresário e no produtor musical muitas das vezes o produtor musical ele vai lá e investe pesado no cantor gasta gasta muito dinheiro mesmo cara e assim quando está ganhando projeção o cantor ele cria o olho e resolve sair da banda eu não estou falando que esse é o caso de gordinho safado mas na maioria das vezes nós sabemos que é isso que acontece os cantores veem o empresário ou o produtor musical que no caso eu não sei muito bem como é que funciona lá em M10 eu não sei que ele é produtor e empresário mas muitas das vezes é isso que acontece como eu falei anteriormente os cantores criam o olho e resolvem sair da banda ou da produtora ou do empresário e muitas das vezes também quando ele resolve sair não faz o mesmo sucesso que fazia lá com aquele empresário ou aquele produtor e muitas das vezes também quando o cantor sai o empresário vai lá e entra em falência é isso que nós vimos aí constantemente acontecer e quando o gordinho saiu de lá de M10 logo ele foi lá e gravou um CD inclusive esse CD tem a participação de Deville Novaes que fazia parte de M10 lá atrás e como vocês sabem até hoje ainda rola aquela certa treta ali entre M10 e Deville Novaes e justamente quando o gordinho safado saiu de M10 a primeira coisa que ele fez digamos foi ir lá e gravar uma música com Deville Novaes ou seja cara é complicado de nós falarmos alguma coisa até porque nós não temos conhecimento sobre o que acontece lá dentro mas assim por partes assim dá pra perceber que sim existe alguma coisa e essa questão de empresário é algo muito difícil de eu falar aqui pra vocês porque muitos cantores que vem surgindo aí ultimamente vários cantores e quase nenhum quer trabalhar com empresários porque muitas das vezes alguns falam que o empresário gosta de sugar o cantor muitas das vezes também o empresário fala que tá trabalhando com o cantor só que aí o cantor já quer muita coisa já cresce o olho e isso é uma questão assim que vem acontecendo constantemente cara eu acho que não acontece de hoje já acontece aí há muito tempo atrás inclusive eu fiz um vídeo da banda Forro Boys aqui teve uma pessoa que comentou uma coisa muito importante ele falou que antes as tretas era muito mais que hoje hoje a gente viu muita treta porque hoje tem muitos sites tem muitos canais no YouTube que fala sobre isso então a gente se mantém sempre atualizado na questão da internet hoje as coisas saem muito fáceis mas acredito também que lá atrás também as coisas eram muito parecidas mas enfim eu e o Emerson Wiesel eu desejo todo o sucesso aí pra gordinho safado nessa nova trajetória se eu não me engano também o M10 já tá com um novo cantor lá em sua empresa na sua produtora e assim os dois merecem fazer muito sucesso muito sucesso mesmo cara muito sucesso mesmo mas deixa aqui nos comentários o que é que você acha que supostamente vem acontecendo lá na empresa de M10 para esses cantores entrar e entrar e sair entrar e sair deixa aqui nos comentários porque o seu comentário ele é muito importante e se você gostou desse vídeo cara é só se inscrever no nosso canal ativar o sininho de notificações e deixar o seu like porque você vai estar fortalecendo demais e vai estar nos ajudando para nós trazer mais conteúdos aqui pra vocês gente muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui eu te espero no próximo tamo junto um abraço tchau tchau